Abra a porta São Pedro Abra a porta pra mim No céu há de haver um lugar para a gente sambar Quando a vida chegar ao fim São Pedro, São Pedro Eu hei de gritar Abra a porta que eu vim com o meu tamborim Abra a porta que eu vim com o meu tamborim Abra a porta São Pedro No céu há de haver um lugar para a gente sambar Quando a vida chegar ao fim São Pedro, São Pedro Eu hei de gritar Abra a porta que eu vim com o meu tamborim Abra a porta que eu vim com o meu tamborim E quando eu lá chegar Eu hei de gritar Abra a porta que eu vim com o meu tamborim Abra a porta que eu vim com o meu tamborim E quando eu lá chegar Vai haver carnaval sensacional A turma vai gostar A turma vai gostar Porque o samba no fundo É do outro mundo O céu há de haver um lugar para a gente sambar Quando a vida chegar ao fim São Pedro, São Pedro Eu hei de gritar Abra a porta que eu vim com o meu tamborim Abra a porta que eu vim com o meu tamborim Abra a porta que eu vim com o meu tamborim Abra a porta que eu vim com o meu tamborim Obrigado.